Acho que isto acontece todos os dias e todos nós hoje saímos de casa e a caminho da plana repassámos por essas árvores e flores e frutos e pedras e coisas e é possível que não as tenhamos realmente visto. E depois chega alguém como, por exemplo, um poeta japonês, há 300 e tal, 400 anos atrás, e diz O velho tanque, uma rã mergulha dentro de si, ou Narciso e biombo, um o outro ilumina branco no branco. E poderia ser qualquer outro poema aberto de olhos fechados, um poema aberto cegamente. Eu não sei se nós vimos este Narciso, ou a rã, ou o tanque, a caminho da plana repassá-la. É possível que estivessem aí. E eram coisas, e estavam presentes, e estavam até evidentes. E nós estávamos secos para aquilo que era evidente. Eu acho que nós nunca vimos uma rã antes de Bachot ter escrito este Aikai. Acho que nunca tínhamos percebido, de facto, o que era um tanque e o fechamento desse tanque antes deste poeta escrever sobre o tanque. O que estou a dizer é que as coisas estavam aí, mas elas não estavam realmente aí. Elas passaram a ter estado aí depois de terem sido ditas. E estou, de facto, a ficar no caute a partir destes poemas. É como se os poemas escolhessem o que me querem dizer. Eu não estou a escolher, são eles que estão a escolher o que eles querem dizer através de mim. Quer dizer, sim e não. Eu não trouxe todos os meus livros dentro desta mala. Nunca haviam. Sou afortunado. Escolhi alguns. Fiz alguma batota e enfiei alguns. Os tais, ao acaso, são de escolher, dentro de alguns livros escolhidos um pouco à sorte. E vou encontrando os tanques e as rãs e um regador, um rastelo abandonado no campo, um cão ao sol, um cemitério pobre, um estropeado, a casa de um camponês. Por exemplo, porque tudo isto se pode tornar o recipiente da minha revelação. Cada um destes objetos e mil outros semelhantes, sobre os quais, aliás, o meu olhar passa, como uma indiferença compreensível, podem, a qualquer momento, momento esse que, de modo nenhum, está no meu poder trazer até aqui, ganhar para mim um cunho tão sublime e tão comovente, que todas as palavras me parecem demasiado pobres para o exprimir. E agora é outra coisa. Agora não é Sofia, nem é Bachô, nem é essa confiança na presença das coisas, presença imediata, ou presença imediata através da palavra. Agora é Offenstall, o autor austríaco, de passagem do século XIX para o século XX, que imaginou uma carta escrita por Lorde Chandos, a Peiton, explicando por que razão ele já não consegue pensar, e já não consegue escrever, e já nem sequer consegue falar. O pensamento tornou-se demasiado complexo para ele poder dominar o pensamento. E, como tal, Lorde Chandos cala-se. Mas o que é estranho é que ele se cala por escrito. Ele cala-se escrevendo uma carta sobre o silêncio. É uma carta que explica por que razão este autor decidiu parar de escrever. Uma carta em que se diz... E o que diz este Lorde Chandos ficcional, a partir do Lorde Chandos verdadeiro, é que, nesse instante em que o pensamento já não pensa, então as coisas do mundo aparecem, por exemplo, um regador, mas podia ser uma rã, podia ser um tanque, podia ser... Ui! Um pimentão. Juntei duas asas, uma libélula. Pode ser uma libélula, pode ser um pimentão. E claro que é a palavra libélula, e é a palavra pimentão, e é... E é isso que nos salva. Mesmo e chaves. É isso que nos pode salvar. Palavra complicada. Tenho muitos problemas com o verbo salvar. Neste mundo de banalização e consumo das imagens, quem acredita ainda no poder redentor da arte e da palavra? Não importa em que lugar a arte é apresentada, se houver uma pessoa, uma só pessoa, que seja tocada, que se emocione, uma única, a arte será salva. O que é isto? O que é isto de salvar? Salvar a arte, salvar a pessoa, salvar o tanque, salvar a libélula, salvar o pimentão. Salvar não tem nada a ver com guardares. Podemos guardar coisas no banho. Não nos estamos a salvar. Podemos pô-las num cofre. Isto não salva ninguém. O cofre mata a coisa guardada. Salvar, se calhar, é muito mais parecido com perder do que com arrecadares. O que é estranho, porque tendemos a pensar o contrário. E acho que os livros dizem isso de maneira muito evidente. Dizem de vários modos e dizem até porque o poema se perde. O poema acontece no tempo. Lê-mo-lo, terminamos de o ler e o poema desaparece. E é uma lição de perda. E às vezes os poemas falam sobre o que se perde. Por exemplo, assim, Luís Quintais Uma Inocência Aves devoram o lixo. Debatem-se sobre o peso da mula investindo ciladas. Disposições de onde se isenta a alma. Flap, flap, flap. Fazem as asas no negro plástico. Tu paras. Por vontade alheia, observas. Por aforismos, sagras as razões dos que desesperam. O que faz a poesia? Remir e remir e remir com as asas espancando o negro plástico. Flap, flap, flap. Sagras as razões dos que desesperam. As implicações disfóricas da imaginação. O mundo estiringuindo-se com a luz do quarto de infância. O sumptuoso plástico espancado. Aquilo a que virás de costas e que não teima existir. O que faz a poesia? Remir por certo tipo de palavras. A poesia define-se por remir, por redimir, por salvar-se. Isto podia ser místico, outra vez. São palavras que vêm da teologia. Em Luís Quintais, não estou assim tão certo. Não sei se posso ir buscar essa chave hermenêutica para entender o verbo. Temos algo aqui muito pequeno. São gaivotas a comerem o lixo. Acho que não há mais pequeno do que isto. Não há mais sujo e minimal e rasteiro do que isto. Pássaros que estão a despedaçar sacos de lixo e a comerem os restos da civilização humana. Lá está. E não é acaso que este poeta vá buscar esta imagem para dizer o que a poesia é. A poesia não é sequer o voo dos pássaros entre nuvens e píncaros. Não. É pássaros que estão a lutar com fome pela sobrevivência. E mesmo assim, isso é remir diz Luís Quintais. É estranho. O que faz a poesia remir e remir e remir não basta dizer uma vez. É remir muitas vezes e outra vez e outra vez ainda. Remir como as asas espancando o negro plástico flaco flaco flaco. A poesia não redime o plástico nem redime a fome. A poesia redime como as asas espancando. A poesia espanca o lixo. A poesia luta contra a fome aqui e agora. É muito mais pequeno do que pode parecer. É muito mais doloroso talvez porque a única coisa que há a salvar diz Luís Quintais é essa pequena fome aqui e agora. Ética da poetisa norte-americana Linda Pastan traduzida por Pedro Meshire. Na aula de ética há muitos anos o professor perguntava o mesmo em cada outono. Se houvesse um incêndio num museu quem é que salvavam? Um quadro de Rembrandt ou uma velha senhora que já não teria muitos anos de vida? Inquietos nas cadeiras duras sem nos importarmos muito com os quadros ou a velhice escolhíamos um ano a vida outro ano a arte e sempre a contragosto. Por vezes a mulher tinha o rosto da minha avó abandonando a cozinha para vaguear no esboço de um museu meio imaginado. Um ano cheia de esperteza respondi por que não deixar a própria mulher decidir? A Linda escreveu o professor evita o peso da responsabilidade. Neste outono num museu a sério estou perante um Rembrandt a sério já uma velha senhora ou quase. as cores nesta moldura são mais escuras do que o outono mais escuras do que o inverno são os castanhos da terra apesar de os mais radiantes elementos arderem através da tela. Sei agora que mulher e quadro e estação são quase um só e nenhuma criança os pode salvar. Estou há muito tempo à volta deste poema com muitos conflitos junto a este poema. Eu não sei se o compreendo não sei se concordo com ele não sei se discordo eu nem sequer sei em que género de luta estou perante este poema terrível. Um poema que me paralisa e se calhar paralisar não é pior do que poder avançar em relação a ele. Eu salto de um autor para o outro conforme me apetece conforme conforme vai acontecendo e às vezes por razões muito pequeninas e muito ocasionais como sejam este livro de Rui Chaves foi-me oferecido pelo próprio Luís Quintais por exemplo e de repente até pequenas amizades pequenas ou grandes amizades juntam os livros e às vezes é bom como eu faço arrumar os livros nas estantes conforme as amizades dos respectivos autores o que significa que Luís Quintais pode estar arrumado ao lado do Wallace Stevens por exemplo simplesmente porque eu gosto de ter os amigos também nas estantes em conjunto e de repente o poema de Luís Quintais obriga-me a passar por este e a perguntar isto o que é que se salva aqui não se salva nada diz esta autora salva-se a pequena fome a pequena comida aqui e agora diz Luís Quintais mas a ameaça está lá e os poemas lembram isto também esses pequenos pequenos poemas frágeis que se dão que nós lemos e esquecemos e deixam de existir estes poemas dizem algo da nossa condição muito efêmera e se calhar não é nada disto e se calhar é ao contrário e se calhar aquilo que fica do poema a grainha do poema é o que fica fica o tanque e aquela rã continua a saltar para o tanque 400 anos depois mas claro há uma dose de angústia nisso tudo há uma dose de perda e há uma dose de não saber como perder e não saber o que procurar e não saber o que ler e há por exemplo a Almada Negreiros a entrar numa livraria eu tenho uma livraria pois-me a contar os livros que há para ler e os anos que terei de vida não chegam não duro nem para metade da livraria deve certamente haver outras maneiras de salvar uma pessoa se não estou perdido no entanto as pessoas que entravam na livraria estavam todas muito bem vestidas de quem precisa salvar-se e é a mesma palavra e é batota minha se calhar se calhar procurei livros que batessem certo ou então pode ser também alguma coincidência de uma preocupação comum há muito tempo que estes autores estão todos a escrever à procura daquilo que se pode salvar e o que se salva é algo muito pequeno como pimentão ou então é o livro certo que ninguém sabe exatamente onde está e é bom esta angústia aqui está um certo sujeito personagem narrador pode ser o próprio Almada Negreiros se quiserem embora em nenhum lado se diga isso e entra numa livraria à procura de um certo livro pus-me a contar os livros que há para ler e os anos que terei de vida e a dividir uma coisa pela outra e a dizer que não não chega deve haver outras maneiras de se salvar uma pessoa se não estou perdido e o que me perturba aqui é que se calhar estamos perdidos mesmo se calhar não há outra maneira de nos salvarmos se calhar só há mesmo livros em livrarias e se calhar não chega o tempo e mesmo assim porque razão desistimos todos tanto o tempo todo e andamos à procura do livro certo e não era este e também não era aquele mas talvez seja o seguinte e certamente ele está aí a olhar para nós e nós não sabemos qual é e não sabemos reconhecê-lo mas a única forma de inventarmos o dia claro é mesmo procurarmos esse livro com angústia com angústia de ler e ler e ler e a pilha de livros ir aumentando e começar a tornar-se considerável e se calhar o segredo está no livro seguinte e se calhar não está e se calhar o livro seguinte até vai dizer algo bastante cruel em relação aos livros e vai ser um livro a tratar cruelmente os livros e agora é Manoel António Pina como não Manoel António Pina depois a poesia vai a poesia vai acabar os poetas vão ser colocados em lugares mais úteis por exemplo observadores de pássaros enquanto os pássaros não acabaram esta certeza tive-a hoje ao entrar numa repartição pública um senhor miúte atendia devagar ao balcão eu perguntei que fez algum poeta por este senhor e a pergunta afligiu-me tanto por dentro e por fora da cabeça que tive que voltar a ler toda a poesia desde o princípio do mundo uma pergunta numa cabeça como uma coroa de espinhos estão todos a ver onde o autor quer chegar estou não estou mais ou menos acho que sim talvez não não é seguro o poema acabou ele termina aqui aonde chegou ou não chegou bom cabe a cada um de nós responder mas pelo caminho eu tenho esta terrível terrível pergunta que fez algum poeta por este senhor um senhor míope já falei de cegueira agora falo de miopia não é um acaso o que fez toda a poesia do mundo por este senhor atrás de um balcão numa repartição pública que é como quem diz nada não fez nada nenhum poeta nenhum poema e ainda assim alguém foi para casa a ler e reler toda a poesia desde o princípio do mundo e foi escrever mais um poema um poema em que se diz isto como se salva este homem da repartição como se salva aquela senhora do museu ou aquele Rembrandt como se salva o que é salvar quem salva quem eu não sei eu não faço ideia nenhuma eu sou a pior pessoa do mundo para fazer esta pergunta ou para receber esta pergunta Manuel António Pina faz a pergunta eu não vou responder eu não vou saber eu nem sei o que é salvar nem o que é ler nem quem salva quem eu vou terminar apenas com Herberto Helder que talvez seja a resposta para Manuel António Pina porque o que faz um poema a alguém bom um poema sobrevivo e repete-se e escreve Herberto há não sei quantos mil anos um canavial estremeceu na Síria e um douto poeta lhe escreveu esse tremor num curto poema lírico lido agora por mim junto a um canavial nos subúrbios de Lisboa e eu penso que os dois canaviais estremeceram igualmente a tantos tempos e lugares de distância e só se extinguirão devorados pelo fogo quando o fogo devorar a terra inteira e o terremoto tornou-se um poema e o poema tornou-se um outro poema e o poeta a Sírio foi lido pelo poeta Herberto Helder com quantos mil anos de caminho e esses dois poemas o poema lido e escrito e reescrito o poema inspirador e o poema inspirado ficam ambos ao lado de uma rã e de um tanque e de um pimentão e de uma libélula e eles vão ficar todos até ao fim do mundo quando o fogo devorar a terra inteira bem, eu não tenho muito mais para vos ler na verdade o que tenho aqui são seleções da Cártia e do Arnal eu não estudi nada portanto a responsabilidade é deles e se calhar começava por um poema que eu acho que falando sobre liberdade pode ir um bocadinho ao encontro também deste salvar do que o Pedro esteve a falar é a razão da nossa vida dissemos estudantes sonhadores é a razão dos velhos matizamos agora a sua única e cética esperança a liberdade é uma estranha viagem começa nas praças de touros com cadeiras na areia nas primeiras eleições é o perigo é o perigo de madrugada no metro são os jornais ao fim do dia a liberdade é fazer amor nos parques a liberdade é quando começa a madrugada de um dia de greve geral é morrer o livro são as guerras médicas as palavras república e civil um rei partindo de comboio para o exílio a liberdade é uma livraria andar indocumentado as canções proibidas uma forma de amor a liberdade as que procurei em vão principalmente as que estiveram muito perto como uma respiração e não reconheci ou desistiram e partiram para sempre deixando no poema uma espécie de mágoa como uma marca de água em presente as que lembras-te não fui capaz de dizer-te nem foram capazes de dizer-me as que calei por serem muito cedo e as que calei por serem muito tarde e agora sem tempo me ardem as que troquei por outras como podrei esquecê-las desprendendo-se longamente de mim as que perdi verbos e substantivos de que por um momento foi feito o mundo e se foram levando o mundo e também aquelas que ficaram por cansaço por inércia por acaso e com quem agora como velhos amantes sem desejo desfio memórias as minhas últimas palavras esta é da Cátia tenho saudades do pão da minha mãe do café da minha mãe das carícias da minha mãe e a minha infância cresceu dia após dia e é morrida porque se eu morresse teria vergonha das lágrimas da minha mãe faz de mim se um dia eu voltar o mundo bela para as tuas pálpebras cobre os meus ossos com essa erva batizada pelos teus pés inocentes prende-me com uma mecha dos teus cabelos confio da orla do teu vestido e serei talvez um deles talvez um deles tocar o teu coração se eu voltar mete-me acha na tua lareira e pendura-me corda de roupa no terraço da tua casa não me sinto seguro sem a tua pressa matinal envelheci traz as estrelas da infância e partilharei com os filhos das aves o caminho de regresso ao nenhum dos esferas vou terminar com o poema selecionado por Arnaldo que diz nada nem ninguém é poesia nem a personagem solitária numa rocha vendo como investe o mar nem o mar que é o único sobrevivente da mitologia poesia não és tu nem os crepúsculos nem o velho prestígio inútil da rosa nem escrever o verso mais triste esta noite nada nem ninguém é poesia nem cinza nem mármore acumulados pelos clássicos nem os cais de madrugada nem as folhas mortas nem escutar a canção e feia mortes nada nem ninguém em poesia nem as cartas de rilke nem veneza nem a bala na têmpora de mayakovsky nem a luz do farol por entre a névoa onde sempre esperará Lily Marlene nada nem ninguém é poesia mas é ela quem me salva deste monstro que está à espreita num lugar dentro de mim a minha besta de companhia eu gostava como leitor eu escrevi um poema sobre a planar sobre o que ela significou para nós e gostava de dizê-la aqui um poema simples planar é sinónimo armário dizem que a literatura é ociosidade e planar uma inutilidade perigosa dizem eles os campeões da produtividade mas eu pergunto o que seria o mundo sem a inutilidade sem o flaneiro o que seria da humanidade lembram-se dos gregos que inventaram a ciência e a filosofia moderna de Aristóteles que caminhava instantaneamente e de Cagira do Platão que reunia ao Arte Livre a primeira academia de Arquímentes que tomava bem e descobria os princípios básicos do campo gravitacional modernamente podemos falar da Massa de Newton e de tantos escritores versados na ilustração do ócio criador de Proust Pessoa Joyce Garcia Marques Balzac tantos e tantos grandes flaneiros por isso parabéns cá a ti Arnal pela vossa dedicação porque flaneiro é sinónimo da mar e abraçar o mundo de conhecer e desejar com cultura e inovação e Flaneiro é o pai da criação desde que somos despertos que é a humanidade olhar para si próprio parabéns 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 não sei se vocês querem dizer alguma coisa não dá obrigada 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 a vocês agora convidaram-nos se quiserem sem passar contata vai